Designers estão sempre correndo atrás de projetos. Confira, Matheus? Correto. Matheus não é um designer. Por que você é tão certo sobre isso? A verdade é que, pelo menos na minha experiência, foi sempre assim. Você tá sempre numa sensação de que você tá atrasado. É tipo, você tá precisando de projeto o tempo inteiro, cara. Mesmo quando você já tem projeto. A verdade é que, os primeiros anos onde eu tava empreendendo no design, eu estava constantemente preocupado com fechar projetos. E hoje eu olho pra trás e fica óbvio o que tava acontecendo, né? Eu não tinha um processo de prospecção que trabalhava por mim. Eu tava sempre correndo atrás do próprio rabo. Mas tem uma verdade inconveniente no mercado criativo. Que é o kit site-portfólio não é o suficiente pra te garantir sucesso na carreira criativa. A verdade é que eu já fui esse cara. Eu fui lá, fiz um site incrível. Passei meses trabalhando no site. Depois eu passei mais meses trabalhando no melhor mock-up da minha vida. E depois eu fiquei lá, sentado, esperando o cliente chegar. Você já se sentiu fora do controle? Você já se sentiu fora do controle, Matheus? Onde você tem um refém da situação. É tipo, você tá empreendendo, só que você não pode fazer nada pra melhorar a sua situação. Você sente que nada do que você faça vai garantir que o resultado que você espera vai acontecer. Você que tá aí do outro lado, eu acho que existe uma chance de você já ter passado por uma situação igual a minha. Porque a verdade é essa. Eu sentia essa falta de controle, cara. Eu me sentia inof... Não. Qualquer palavra. Inofensivo? Inofensivo? É. Depois de mais de oito anos empreendendo no design, quando eu olho pra trás, fica claro que as ações que me deram mais retorno, nada tinham a ver com o meu portfólio. E nesse vídeo, eu vou falar, Matheus, nesse vídeo, eu vou falar sobre os pontos que realmente fizeram diferença pra eu sair desse modo sempre correndo atrás de projeto. Ficou um pouco... Uma frase mais longa da minha vida, né? Vou ser dez minutos pra ele falar essa frase. Ô, louco. O que que é isso? O hipercalórico. Não acredito. Você que tá aí, você não está vendo. Não, você vai tomar e depois você vai me dar essa garrafinha. As pessoas precisam ver isso. O Matheus está tomando um hipercalórico. No meio da gravação, como quem não quer nada, tirou uma garrafinha. Quantos... Olha só. Eu tô com duas, pô. Chernobyl ou não? Você aí em casa, comenta aí embaixo. Você tomaria isso aqui, se o Matheus te oferecesse? Você trouxe mais uma dessa? A outra é grande. A outra é grande, essa é pequenininha. Isso aqui foi só um shot pra continuar. Isso aí, mano, isso daí... Tudo isso daí é... É, isso daí que tem. É a mesma coisa? É, só que não coube aí, eu separei aí. Quanto que tamo falando aqui? Ah, eu não sei a quantidade de calorias. O que você sabe? Eu sei que tem a quantidade de proteína aí. Tem 20, 26... 26 de proteína. Seria uma dose de proteína. Não é. Mas é um hipercalórico ou é um meio proteína? É hipercalórico, mas eu joguei whey também. Você jogou whey ou hipercalórico? É. É porque eu não ia bater. Vai, seus frangos. Pega o Matheus. Bom, Matheus, tá preparado? Estamos de volta, Matheus. Seja muito bem-vindo. Fica à vontade. Sente aí, ó. Relaxa. Vamos curtir esse momento juntos. Esse momento onde a gente conversa sobre o mundo da criatividade. Existem alguns mitos no mercado de design. São tipo verdades impostas. Você já parou pra reparar nisso? Algumas verdades impostas. É tipo quando você chega no mercado pra começar a brincar. Essas verdades já estão lá. E você começa a viver a partir delas sem nem mesmo se perguntar por quê. Então eu vou listar aqui, Matheus, quatro mitos que só me atrapalharam na hora de conseguir projetos. Mito número um. Profissão não é posicionamento. Profissão não é posicionamento. O que eu quero dizer com isso? Meu Deus. Designer de marcas não é posicionamento. Designers de marcas minimalistas não é um posicionamento. Matheus, a gente estava falando no começo do vídeo sobre a placa da Moura aqui. E eu falei. O conceito de posicionamento consiste em você criar um universo de associações em volta de um produto específico que um grupo de pessoas se importe muito. Agora, o que acontece é que quando a gente começa, a gente acha, Matheus, que se a gente colocar lá na bio designer de marcas, designer de identidade visual, é o suficiente para os clientes contratarem a gente. O nome disso, Matheus, qual que é? Ingenuidade. É, ele está certo. Ingenuidade. Ignorância também, falta de experiência, várias coisas. Mas não é isso que eu estou falando. O nome disso, Matheus, é posicionamento por categoria. Então, a pessoa se posiciona pela categoria designer de marcas, designer de identidade visual. O que naturalmente traz para você uma posição passiva perante o mercado. Ué, porque você é uma categoria. Você faz branding. Você faz designer de identidade visual. Então, o máximo que você pode fazer é ficar esperando para que algum cliente procure por essa categoria, procure por esse tipo de serviço. E aí você vê se ele vai encontrar você num mar de tantos. Entende, Matheus? É uma posição passiva. Tipo, olha, eu sou designer aqui. Eu sou designer, tá? Matheus, você é o cara dos anúncios. Como que seria um anúncio para um designer de identidade visual? Bem barato e para o público muito superficial. Tem um público muito baixo. Então, você é tipo, vende-se design. Vende-se identidade. Cuidado até com identidade visual. Talvez a pessoa nem saiba o que é isso. Tem umas pessoas fazendo isso. A gente sabe que tem umas pessoas fazendo isso. Inclusive, até com o preço já. Kit, logo e não sei o quê. R$200, R$100. Enfim. Não sei se você está assistindo essa cadeira abaixo sozinha. Você me perdeu. Inclusive, parcerias de cadeiras, hein? Hã? 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 Se você que está aí, estiver fazendo isso que o Matheus falou, assiste mais vídeos do canal do Lona. Não é mesmo? Quando você fica nessa posicionamento de categoria, você fica refém de fato, cara. Porque você não tem o que dizer. É muito difícil de você se comunicar. Eu falei para o Matheus. Matheus, como que seria um anúncio de um serviço posicionado assim pela categoria? Ele teve a oportunidade de pensar. Por quê? Porque você não tem uma dor específica que você resolve. Você não tem um problema específico. Não, você é uma categoria. É tipo, shampoos. Não é o shampoo anti-coceira, refrescância verbal. Não, não é, velho. Isso é um shampoo. E aí, o que é foda é que isso, de fato, se torna muito difícil de você se comunicar com seus consumidores. Até porque você provavelmente não sabe quem eles são. Designers adoram. Alô, como é que eu faço conteúdo para atrair clientes? Isso acontece porque você, designer, não sabe quem é o seu cliente. Quando você não sabe quem é o seu cliente, você fica refém de querer vender a categoria como um todo. A categoria designer, a categoria branding, a categoria identidade visual. E isso faz você pensar em comunicações genéricas. Como, por exemplo, por que as empresas precisam de identidade visual. Você entende? Isso não vai para lugar nenhum. Porque não é nisso que as pessoas estão pensando. Você tem que entender que a sua profissão, ela é o meio. Ela não é o fim. Mito número dois. Quando eu comecei no design, Matheus, parecia que só tinha um caminho para o sucesso. O portfólio perfeito. A única chance que eu poderia ter no mercado seria se eu tivesse o melhor portfólio da internet. Seja lá o que isso signifique. Quando eu comecei, o negócio era o seguinte. Você tinha que ter o melhor portfólio possível. As pessoas que foda do design eram as pessoas que eram conhecidas pelos seus portfólios. Foi quando o Behance estava começando a estourar. Era uma verdade imposta. Você só daria certo se você fosse capaz de ter um portfólio que chamasse a atenção de todo mundo. O que não deixa de ter a sua verdade. A gente sabe que um portfólio de qualidade sempre vai colocar você em vantagem. Agora, essa mentalidade de portfólio coloca a gente em refém como se isso fosse a única opção. E o pior, Matheus. A mentalidade de portfólio faz a gente cometer o pior erro para quem está empreendendo no design. Que é, a gente tenta conseguir fechar projetos com clientes da mesma forma que a gente tenta conseguir um emprego. Já parou para pensar nisso, Matheus? Site portfólio é o que você manda para uma agência quando você quer trabalhar lá. Eu juro que assim, hoje eu paro para pensar e eu fico desesperado com como foi ingênuo da minha parte achar que isso seria o suficiente para ter um negócio. Mas eu entendo que essa é verdade, esse mito, ele pega em muita gente ainda. O que é importante vocês entenderem é que quando você se propõe a ir para o mercado, o foco não é mais você. O foco é... De quem, Matheus? O Matheus estava longe. Peguei ele, sabia. Sabia. Estava pensando, está fazendo contas no cliente. Obrigado. O foco é no cliente. Quando você faz um site portfólio, você está focando o seu posicionamento em você, no que você sabe fazer. O que é o suficiente para você conseguir um emprego. Mas não vai ser o suficiente para você conseguir fechar clientes, construir um networking no mercado de empresas que querem contratar você. Você consegue entender como é completamente diferente? O jogo para conseguir fechar projetos não é sobre você, é sobre o cliente. Vendas é sobre você ajudar alguém a chegar onde ela quer. Então, se você precisa ter uma clareza sobre o ponto A, que é onde o seu cliente está hoje, e o ponto B, que é onde ele quer até amanhã. E o seu produto tem que conectar esses dois pontos. Isso vai te dar muito mais projetos do que ficar correndo atrás do portfólio perfeito. Eu estou passando por um momento de reavaliação com esse microfone. Vocês podem ver. Comenta aqui embaixo o que você acha. Microfone gangster, como disse o Matheus. Assim de lado, né? Tipo segurando a arma de lado. Ou vocês preferem o microfone já assim, retinho? Silvio Santos. Silvio Santos. Comenta aqui embaixo o que você prefere. Me ajuda nessa indecisão. Assim fica mais fácil. Eu sinto que eu tenho menos coisa. Enquanto a gente não recebe o patrocínio da Shuri, né? Terceiro mito, Matheus. E esse terceiro mito é um falso dilema. Que é? Você sabe. Fala. Põe pra fora. Você sabe, meu irmão. Estúdio eu mesmo? Hum, foi uma boa essa. Mas não. Generalista ou especialista? Todos temos medo de nichar no começo. A gente acha que a gente vai morrer de tédio, Matheus. A gente acha que a gente não vai conseguir fazer duas vezes o mesmo projeto. A gente não vai conseguir tocar dois projetos da mesma indústria. A gente acha que nós vamos diminuir as nossas possibilidades de sucesso se a gente não tiver uma proposta que seja pra todo mundo. Quando, na verdade, todas as empresas que você conhece, que hoje são grandes e hoje são generalistas, começaram fazendo muito bem apenas uma coisa. Não existe empresa que já nasce grande generalista, gente. Todas as empresas e todas as pessoas também, todas as marcas pessoais, elas começaram atendendo muito bem apenas uma comunidade pequenininha de pessoas que tinham problemas específicos. O mercado só está em busca de especialistas. Matheus, deu um problema, sei lá, no grupo Marcados, nossa comunidade, que inclusive, se inscreva na lista de espera, abrimos vagas mês que vem. Deu um problema na comunidade Marcados. A gente precisa resolver um problema rápido. Você que vai procurar um generalista, um faz-tudo, ou você vai procurar um especialista pra resolver o nosso problema? Especialista, pô. Especialista, né? Pra que você vai perder tempo com um generalista? Pois é. Se alguém da sua família está passando algum problema de saúde, você vai num especialista ou você leva num clínico geral? Especialista. Especialista. E não só o mercado está buscando sempre por especialistas, como os especialistas recebem mais dinheiro. As pessoas estão dispostas a pagar mais caro por um serviço especializado. Então, essa ideia de que no começo a gente tem que já começar sendo uma agência que atende várias coisas, não faz sentido. Isso é um falso dilema. Comece nichando. Quando eu falo nicho, não é escolher, vou trabalhar apenas com gastronomia. Não. Quando você está começando, você precisa ser capaz de ajudar uma pessoa. Se eu estivesse começando hoje, eu sairia e tentaria conversar com empresários e descobriria como que as minhas habilidades conseguem ajudá-los chegar onde eles querem de alguma forma. Porque, cara, é só quando você faz isso que você realmente entende como que o seu trabalho, como que o design gera valor para as pessoas. Muitos designers vêm perguntar para a gente, Lona, como é que eu consigo demonstrar o valor do design? Meus clientes só acham que é só um logo. Cara, se você não consegue demonstrar o valor, é porque talvez você nunca tenha, de fato, entregado o valor. Porque você só aprende quando você olha. Você está ali com o seu cliente, você está vendo, você está ajudando ele, você está percebendo como que o seu trabalho consegue ajudar ele a ter clareza, a se conectar com os consumidores, a fazer qualquer coisa. Por isso que, no começo, se concentra em ajudar uma pessoa. E, a partir disso, você expande. E o último mito, Matheus. Que é? Eu achei que você fosse tentar. Se a gente se conhece tão bem já. Começar errado, como que você começa errado? Moçando grande. É isso aí, Matheus. Esse é um outro mito que eu, quando eu comecei, eu achei que eu tinha que parecer maior do que eu era. Eu achei que eu tinha que parecer grande já. Eu tinha que começar pronto, entendeu? Então, o primeiro site da Manifesto, Matheus, eu fui lá, eu peguei a agência, uma das maiores agências de Nova York, que eu sempre fui apaixonado, e eu fiz o site da Manifesto exatamente como o site deles. Choveu clientes. Choveu clientes. Não, não aconteceu nada. Ninguém viu esse site, porque não tinha tráfego para o site, entendeu? As pessoas não encontravam o site, não tinha como elas chegarem lá. Uma coisa importante para vocês entenderem, gente, é que cliente feliz é cliente que teve as suas expectativas atendidas. Como é que você vai atender as expectativas se você está colocando a barra lá em cima? Você está subindo a barra à toa para cima. Por que você está fazendo as pessoas esperarem uma coisa maior do que você pode entregar? Isso é a receita para dar merda. Além disso, colocar essa pressão em cima de você mesmo só vai fazer você se travar mais. Você vai ter vergonha para fazer conteúdo, você vai ter vergonha para ir em eventos, você vai ter vergonha de tudo. Por quê? Porque toda vez que você sair de casa, você vai estar sofrendo o risco de que descobram que você não é tudo aquilo lá que você prometeu. E principalmente, para querer parecer grande, tira o prazer do processo. Tira a possibilidade de você ser um aprendiz. Tira a parte gostosa que tem no nosso trabalho, que é a gente evoluir. Então, não caia nesse mito de que você tem que parecer maior do que você é. Eu odeio aquela frase, fake until you make it. Não é assim, cara. No nosso camo, não é assim. Você tem que parecer que você é profissional, que você é capaz? Sim. Mas você tem que ser capaz. Você tem que ser profissional. Para você ser profissional, você precisa ser transparente. Você precisa ser honesto. E isso parte de você sendo sincero enquanto a você mesmo, enquanto o que você pode oferecer para os seus clientes. A gente já está chegando no final do vídeo, Matheus, mas eu só queria dar mais um último recado. Uma das coisas que mais fizeram, de fato, eu conseguir entrar num ritmo onde eu tinha sempre projetos chegando e eu conseguia ter um pouco mais de estabilidade, foi quando eu aprendi que a gente precisa dominar dois jogos. Você que está aqui assistindo, a chance é que você já tenha passado bastante tempo aprendendo as técnicas para você executar o seu serviço. Isso vale como aprender a mexer no Photoshop, aprender a mexer no Illustrator, aprender técnicas de estratégia, metodologias. Tudo isso é o jogo número um, que é o jogo de você aprender a fazer o trabalho. Agora tem o jogo número dois, que é o jogo de como você cria as oportunidades, que é o jogo do business, que é como você negocia, como você se posiciona, como você faz o marketing para você mesmo. Se você não conseguir jogar bem esse segundo jogo, nada vai adiantar você ser o melhor no primeiro jogo. Nada vai adiantar você ser o melhor profissional técnico do mercado, porque ninguém vai saber que você existe. Gostou, Matheus? Essas são os quatro mitos que mais me atrasaram. E assim, como eu disse, quando a gente começa o mercado criativo, a gente acha que simplesmente a gente criar um portfólio, fazer tudo muito com capricho, com muito carinho, que as coisas vão dar certo. E não é. A gente precisa aprender a jogar o jogo do business, Matheus. Gostou? Podemos encerrar? Você tem alguma dúvida, Matheus? Tem algum recado que eu preciso dar para eles? Além de sempre, né? Fica à vontade, deixa aí embaixo seus comentários, faça suas sugestões, e se não tiver nada para falar, deixa um emoji para ajudar o projeto. Mais alguma coisa? Ah, estou tocando a campainha. Vamos encerrar o vídeo agora. Vejo você no próximo vídeo.